Olá, seja bem-vindo ao Aprenda.net. Hoje nós vamos ver uma videoaula onde eu vou mostrar para vocês como criar um CRUD com ASP.NET MVC5 utilizando o ADO.NET. Então, o que a gente vai precisar para criar esse projeto? Então, de início, você vai precisar fazer o seguinte. Primeiro, você precisa baixar o Visual Studio Community. Então, eu tenho ele aqui, uma versão free. Essa versão, você vai realizar o download e vai utilizar o instalador, esse instalador XZ aqui para poder ter essa ferramenta aqui. A ferramenta Visual Studio é por onde eu posso criar vários tipos de projetos entre eles o MVC que a gente vai criar hoje. E também eu vou precisar do SQL Server 2014 Express, que é essa outra ferramenta aqui, onde eu crio as aplicações as aplicações, os databases, as tabelas, onde as aplicações vão consumir. Então, você precisa dessas duas ferramentas para praticar essas aulas, ok? Assim que você baixar e baixar, instalar o Visual Studio, nós vamos ter aqui o Start. No Start, nós vamos selecionar, ok? Vários tipos, nós temos aqui vários tipos de template. Como eu falei, eu posso criar uma aplicação console, que é o DOS, aplicação WPF, que é uma aplicação Windows, uma aplicação Class Library. Mas o objetivo desse curso aqui é criar uma aplicação web, asp.net. Você vai dar um nome para ela, eu posso colocar aqui MVC com ADO, ok? E vou clicar em OK. Eu vou selecionar aqui o asp.net, vou selecionar Empty e vou marcar aqui o MVC. Por que eu não seleciono o MVC? Porque o MVC vai adicionar alguns modelos, umas views, outros controles que eu não quero de momento. Então, MVC, Empty e vou dar OK. Enquanto isso, eu vou abrir uma outra instância aqui do Visual Studio para mostrar o que a gente vai fazer aqui nesse curso. Então, enquanto ele está carregando aqui, está criando a aplicação e aqui eu estou abrindo a aplicação que eu quero mostrar para vocês. A aplicação que eu quero mostrar para vocês é o que a gente vai fazer nesse curso. Porém, eu já tenho ela pronta aqui. Ok? Então, eu chamei ela de Web Application DO. Claro que eu montei, antes de apresentar a aula para vocês, como vai ficar o projeto. Ele está carregando aqui para mim. E aqui na outra instância, ele criou para mim o projeto. Então, eu tenho a estrutura aqui de modelos, views, está vazia por enquanto. Diferente dessa aqui que já está pronta. Ok? Então, se eu olhar aqui no Solution Explorer, que é onde eu tenho todos os meus arquivos. Então, eu já montei aqui no layout. Então, eu vou abrir aqui a aplicação no Firefox. Ctrl F5, eu clico ali na seta Firefox. E vai rodar para a minha aplicação. A aplicação é o seguinte. Eu vou adicionar aqui um time. Ok? Por exemplo, o Flamengo. Vou informar que estado é esse time. E quais são as cores. Então, rubro, negro. E vou salvar. Time cadastrado com sucesso. Então, aqui é do CRUD. Ok? CRUD é um acrônimo. De Create, Reade, Update e Delete. Então, o Create está aqui. Agora, a listagem, que é o R do Reade, também está aqui. Aí, o Alterar é o U do Update. Que se eu trocar aqui, por exemplo, por aqui RJ. Aqui está o Update. Então, repare que eu tenho aqui, foi atualizado para RJ. E aqui, eu tenho Excluir. Então, a gente termina o nosso CRUD aqui. E Excluir a tabela. Excluir o registro da tabela. Então, esse é o nosso CRUD. Nós vamos fazer uma aplicação bem simples. Para você que é iniciante, está aprendendo a trabalhar com MVC. Estou colocando um exemplo prático aqui com times de futebol. Que é o bem conhecido nosso. Então, Flamengo. Atualizo. Ele volta para lá. Repare que agora ficou maiúsculo. Então, essa é a aplicação que nós vamos criar. Então, eu vou fechar agora essa instância. Não vou deixar ela aberta aqui. Se a gente precisar copiar alguma coisa aqui, eu copio daqui. Então, está aqui. Uma aplicação MVC. Basicamente, uma aplicação MVC, ele tem o quê? Tem a pastinha onde eu crio os controllers. Os modelos. E as views. Aqui, então, está. Por isso que eu tenho o chamado MVC. Model, View e Controller. Então, a gente vai começar a criar o nosso modelo. O que vai ser o nosso modelo? É a nossa... Onde nós, no caso, nós estamos trabalhando com uma aplicação de time de futebol. Então, eu tenho que modelar essa minha classe. O que eu vencer ao modelar? É onde eu quero. São as propriedades que eu quero para a minha aplicação. Então, eu vou pensar. O que tem um time de futebol? O que vai ter um time de futebol? Ele vai ter o quê? Vai ter uma propriedade... Uma propriedade ID. Então, eu vou precisar. Então, eu vou criar uma propriedade aqui. Eu digito o prop, ele já me ajuda aqui a completar. Então, aqui vai ser um inteiro. E aqui vai ser a propriedade time. Deixa eu chamar essa classe aqui de times. Então, eu vou renomear aqui para times. E aqui vai ser... Renomear aqui para time ID. Então, aqui vai ser meu time ID. Então, eu renomear a classe aqui porque eu vou ter uma propriedade aqui chamada... Propriedade string time. Aí, o get e o set. Se eu não digitar próprio, eu tenho que preencher. Quando eu digito prop, ele já preenche para mim. Aí, eu vou ter o estado. Ok? E eu vou ter, por último, uma propriedade também. String prop. String cores. Eu não preciso. Se eu quiser criar um outro projeto, eu posso criar um outro projeto aqui. Adicionar novo projeto. E posso adicionar aqui no C Sharp um class library e adicionar minhas classes. Ok? Eu não sou obrigado a deixar aqui no modelo as classes que fazem parte do modelo do sistema. Eu posso criar um outro projeto class library e separar. Tudo bem? Aí, é uma convenção que não é obrigatória. E aí, na hora que eu for fazer o cadastro... Aqui dentro do MVC, eu consigo colocar para cada propriedade, validações. Então, se eu digitar aqui um required, ok? Eu tenho a opção de, na hora que a pessoa for digitar isso, ela não digitar o time, apresentar uma mensagem. ErrorMessage é igual... Informe o nome do time. Então, essa propriedade aqui significa... Que toda vez que for feito um cadastro, se ele não digitar o nome do time, ele vai apresentar uma mensagem de erro. Eu vou mostrar para vocês. Então, vou fazer a mesma coisa para os outros. Informe o estado do time. E informe as cores do time. Ok? Então, aqui eu estou criando o meu modelo e já estou usando o required para poder obrigar a pessoa a informar. E aqui eu tenho ainda uma outra propriedade, tá? A gente... Display. Eu quero que, em vez de escrever lá na tela, Display, o name vai ser igual a id. Caso eu precise apresentar o nome, no nosso caso aqui não vai apresentar, em algum momento na tela, ao invés de eu mostrar o time id, eu apresento escrito o id, ok? Eu estou decorando as propriedades com o data notation. Você pode pesquisar aí na data notation. É o que a gente está fazendo aqui. Então, eu tenho validações para e-mail, para endereço HTTP, várias anotações que eu posso estar utilizando para validar, utilizando o nosso PMVC. Então, você vai ouvir falar bastante, data notation. Criei um modelo. Agora, eu vou criar aqui. Vou vir aqui no SQL Express. Eu tenho aqui os database. Quando você instalar aqui, acho que não vai vir com nenhum, não lembro. Aí, eu vou criar aqui um banco. Primeiro, eu vou criar um banco. Vou chamar de ADO. Você pode pôr o nome que você quiser. Perfeito? Ele criou aqui para mim um banco. Eu poderia ter criado em qualquer um desses aqui que eu quisesse, por exemplo. Poderia ter criado a tabela aqui. Mas, eu quis mostrar como criar um banco. Uma vez que eu tenho criado um banco, eu tenho que criar uma tabela. Então, eu vim aqui, vou criar uma nova tabela. Eu vou replicar exatamente o que eu tenho aqui. Ok? Então, eu vou chamar aqui de time ID. Vou colocar um inteiro. E eu quero que ele seja a chave primária. E eu quero que ele seja identidade. O que vai ser isso aqui? Eu vou cadastrar. Ele vai colocar número 1, 2. Ele não vai deixar repetir essa coluna. Vou colocar aqui time. Vai ser nvarchar. Vou colocar aqui uns 150 caracteres. Acho que até muito por 100 caracteres. O estado, ele só tem dois caracteres. Então, eu vou deixar char 2. Qual que é a diferença? O char 2 não vai... Se eu for cadastrar um time e ele tiver 80 caracteres, esses 20 vão ficar sobrando aqui. Quando eu sei exatamente quantos caracteres tem um campo, eu uso char. Então, ele vai ocupar exatamente aqueles dois. Ok? Então, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, são só dois. Eu sei que são sempre dois, então eu vou deixar um char. Como aqui eu não sei quantos vão ser, eu deixo um nvarchar. E aqui é cores. Eu vou deixar aqui um nvarchar de 50 mesmo. Quero que esses campos sejam obrigatórios de digitar. E eu vou salvar. Na hora que eu salvar, eu vou informar o nome. O nome do banco, da tabela times. Então, perceba que eu tenho aqui agora, a tabela de times. Eu quero fazer uma inclusão, botão direito, eu venho aqui em edit. Vem aqui, ó. Bahia. Estado da Bahia. E as cores tricolor. Ou digita as cores mesmo. Repare que ele já adicionou o número 1. Ok? É Fluminense. Da Rio de Janeiro. E ele também é tricolor. Olha aqui o que o meu dente faz. Ele vai adicionando para mim. Ok? Aí, se eu quero saber os times que eu tenho, select, asterisco, from, times. Eu tenho o autocomplete aqui, ó. Executo os dois times. Perfeito? Perfeito? Como eu falei que eu quero trabalhar com o ADO.net, eu posso fazer a inclusão utilizando manualmente, digitando lá o insert, o update, o delete. Eu posso digitar lá no código, eu posso digitar lá no código na aplicação e o select, ok? Eu posso digitar os comandos lá na aplicação. Ou eu tenho a opção de criar store procedure para esses caras. Então, eu vou trabalhar com o store procedure. O que é um store procedure? É um procedimento armazenado no banco. Por que eu resolvi fazer essa aplicação utilizando o ADO.net? Porque quem está começando agora com o MVC, a maioria dos projetos que aparecem é com o Entity Framework. O Entity Framework é um RM, ok? Qualquer artigo aí que você abrir, você vai encontrar um RM onde você vai estar podendo fazer a inclusão, exclusão, listar através do C Sharp. Então, ele, no C Sharp aqui, ele vai pegar e vai transformar aquele SQL, ok? Ele vai para a linguagem no C Sharp, ele vai transformar e vai fazer, através da aplicação do código, fazer os comandos SQL. Mas, o nosso objetivo dessas aulas aqui, são criar com ADO, ok? Com ADO, no comecinho do desenvolvimento assim, não existia o Entity. Então, a gente tinha que fazer utilizando a DO. Então, é bom você saber se algum dia você precisar de alguma manutenção em algum projeto, que tem como trabalhar. Nem todo, nem sempre trabalha com o Entity Framework, ok? Então, a primeira Procedure que eu vou criar aqui é Create Procedure, é o comando, é Excluir Time. Então, eu vou fazer aqui o Excluir Time por ID, ok? Aí, eu vou abrir aqui, parênteses, assim que eu crio uma Procedure. Eu peço, o que eu preciso para excluir um time? O time, eu preciso do ID, né? Eu preciso saber, no caso aqui, o número 2 do Fluminense, se eu quiser excluir o Fluminense. Aí, aqui é o parâmetro que a Procedure vai precisar. Aí, eu vou começar aqui um Begin, ok? E aí, eu vou, delete, from, ok? Time, where, o time ID é igual ao parâmetro que eu estou recebendo lá em cima, time ID, ok? E aí, dou o End aqui, deixa eu só separar aqui, que aqui embaixo são os comandos. Aqui, o End. Então, eu tenho aqui a minha primeira Procedure, ó. Executo, se eu quiser testar, eu quero testar, vou chamar essa Procedure aqui, ó. Vou chamar ela aqui de Excluir. Vou passar o parâmetro, time ID, vai ser igual ao número 2, ó. Eu quero excluir, eu clico aqui, ó, Exec, deixa eu aumentar aqui, ó, Exec, para executar a Procedure, o nome da Procedure, o parâmetro, e qual é o registro que eu quero excluir. Então, eu quero excluir aqui o número 2, ok? Então, eu vou selecionar aqui e vou executar uma linha afetada. Então, repare que eu não tenho mais agora o Fluminense. Então, criamos aqui o primeiro, tá? A primeira Procedure. Então, aqui, Pro Delete já está ok. Agora, vamos criar mais uma. Eu quero a Procedure para atualizar o time, o update. Então, Create Procedure vai ser igual a atualizar time. Depois, a gente pode fazer um artigo, um vídeo, utilizando o Entity. Vocês vão ver que é muito mais fácil. Então, time ID é igual a Int. Eu vou ter o time, que vai ser um nvarchar. Nós criamos lá ele com um nvarchar de 100. Então, eu tenho aqui o nvarchar de 100, vírgula. Aí, eu vou ter o estado aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando as variáveis que eu vou precisar utilizar. São os parâmetros que eu vou utilizar para fazer a atualização. Quando eu for precisar fazer lá no C Sharp, chamar essa Procedure, eu vou ter que informar esses valores. Vocês vão ver na hora que a gente voltar lá no código. O Cores vai achar 50, ok? E aí, sim, agora eu tenho os parâmetros, eu vou fazer. Então, begin. E aí, eu vou dar o comando update. Então, update times, vai ser igual a 7. Deixa eu subir mais aqui, 7. Vai ser, quero atualizar a coluna time, que vai ser igual ao parâmetro do time que eu estou recebendo lá em cima. Vírgula, o estado, que eu quero atualizar o estado, vai ser igual ao parâmetro do estado, ok? Cores, eu quero atualizar as cores, vai ser igual a cores. Cores, onde o time ID vai ser igual ao time ID. Tem uma ferramentinha aqui, que se eu quiser criar uma Procedure, criar um script aqui para update. Eu venho aqui e ele cria para mim. Está vendo? Depois, eu precisar digitar, eu venho aqui e só vou alterando os parâmetros, ok? Aí, eu vou agora executar, ver se não tem nenhum erro. Tem um erro aqui, no time ID. Vamos ver o que ele fala aqui. Sintese, begin, falta um end aqui, né? Vamos ver agora se era isso. Opa, deixa eu tirar essa. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Agora, está certinho. E vou executar. Se eu quiser testar, a mesma coisa, né? Então, eu quero alterar lá aquela número 1. Então, eu venho aqui, exec. O nome da Procedure, atualizar time. Aí, eu vou passar todos os parâmetros. Time ID vai ser igual a 1. Time vai ser igual, por aqui para A. Estado vai ser igual a jh, que não existe, mas é só um teste. E agora, as cores. Porque eu estou testando a Procedure. Vai ser igual a cor. Então, eu vou executar essa Procedure aqui. Uma linha afetada. Repare que ele alterou aqui os valores para mim, ok? Então, agora eu fiz a Procedure. O procedimento de atualizar time. Onde eu encontro essas Procedures? Aqui, ó. Eu tenho Programability. Story Procedures. Então, está aqui as duas Procedures que nós criamos. Ok? Agora, então, a Update está completa. Agora, nós vamos fazer para a Inclusão. Então, tem aqui atualizar. Vamos fazer para a Inclusão. Vamos salvar esse Script aqui, que eu vou deixar junto com o código. Vou por aqui, vou salvar na minha... Onde nós estamos criando o projeto. Deixa eu pegar aqui, que depois eu vou deixar disponível para vocês. Estou pegando aqui onde eu estou salvando. Só que eu quero salvar na raiz. Então, eu vou salvar aqui. Agora, vamos fazer para a Inclusão. Então, eu salvei aqui. Então, mesma coisa. Create Procedure. Inclusão. time agora vou abrir fechar para incluir um time eu preciso dos dois dos três parâmetros ou copiar eles aqui ó eu preciso não preciso do id né que para incluir o id é criado automaticamente ok e aí a mesma coisa aí é esse begin e o end aqui no begin o que eu preciso para fazer então insert into times aí eu vou informar os valores que são os parâmetros o time o estado e as cores perfeito fecha aqui crio a proceder opa tá faltou um erro aqui aqui eu abri fechei com chaves aqui é parênteses create proceder se eu quiser executar vou cadastrar um time aqui então vou cadastrar um time exeq vou passar os valores tá tranquilo né time vai ser igual time a time j o estado vai ser igual ao time i e as cores vai ser igual ao k então incluir time uma linha afetada então tá aqui o time ok agora a última qual que é é é obter o time quero saber a proceder que obtém os times é mas por que está criando isso aqui nós vamos utilizar esses procedimentos lá no c-sharp para que a gente criar nossa classe de repositório então agora eu vou criar a proceder create proceder obter times então a essa não preciso de nenhum parâmetro begin aí eu quero select time id time estado cores from times e aí e aí o end crio a proceder eu preciso mais tranquila de criar essa aqui se eu quiser executar ela seleciona aqui perceba que eu não preciso do exec né ok ok então tá pronto aqui as proceder os nossos procedimentos armazenados que tem o crude então o o create o r do r do r do e da exclusão o e da exclusão né Então, o objetivo é esse aqui. Eu vou dividir essa aula aqui em alguns vídeos. Então, nessa primeira parte aqui, eu trabalhei com a parte da criação das procídures. No próximo, a gente volta lá para o código, tá ok? Então, por enquanto, muito obrigado e até a próxima.